Meu nome é Antônio Augusto Alves Pereira, eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1985 e eu tenho trabalhado bastante com essa área de águas. A formação inicial era a parte de irrigação, drenagem, com agricultura convencional, mas esse tipo de coisa foi perdendo o encanto com o tempo, principalmente depois que eu conheci a permacultura, comecei a me interessar mais pelo uso mais racional da água, mesmo porque eu fiz agronomia, no curso de agronomia que eu fiz, naquela época a gente, digamos assim, não se preocupava muito com a existência de água. A água era sempre disponível, a gente levava para um lado, levava para outro, aprendia como aplicar, de que maneira aplicar, mas nesses trinta e tantos anos as coisas foram se alterando e cada vez passou a ter mais sentido essa visão da permacultura. Então, a princípio hoje, a ideia era trazer alguns temas para fomentar uma discussão entre os interessados e também conhecer as pessoas que se interessam por isso e trabalham com isso. Então, acho que sei de maneira geral, é isso. Eu não estou ingressando no núcleo de permacultura da USP recentemente, mas espero que grandes coisas sejam feitas aqui. Bom, meu nome é Arthur Nani, eu também sou professor lá na UFSC, e eu, junto com o Marcelo e mais alguns professores e outros estudantes, enfim, servidores técnicos da UFSC, estamos tocando para frente o Núcleo de Estudos em Permacultura, que está oferecendo essa sessão ao vivo. Enfim, a ideia dessa sessão, então, é partilhar com as pessoas o que está sendo feito no núcleo e dentro da universidade em termos das temáticas que giram em torno da permacultura. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem conosco. Vamos, vamos. Bom, eu trouxe algumas coisas para a discussão hoje, com todo mundo que está assistindo, com os colegas também, baseado numa, digamos assim, numa resenha apresentada por um autor, Brad Lancaster, que é um americano que esteve na Austrália, ele publicou alguns livros bem conhecidos, Rainwater, Harvesting for the Islands and Beyond, que tem dois ou três volumes já, e ele apresenta, assim, não são ideias originais dele, a conservação, o armazenamento de água, são situações que acontecem há 10 mil anos, ou mais, 15 mil anos, mas ele compilou isso de uma maneira muito interessante, com algumas ideias dele, outras que ele recolheu, na forma de oito princípios para o manejo da água com sucesso. Ou, se a gente quiser também chamar de outra maneira, seria design e implementação de paisagens de coleta e retenção de água, tendendo um pouco mais para esse conceito do planejamento e do design que existe na permacultura. Então, assim, eu vou comentar um pouco sobre isso, e aí talvez falte alguma coisa, depois vocês podem complementar, talvez discordem, aí fica para discussão. Bom, então, no começo, eu vou formar uma linha de raciocínio que é o que me levou a buscar essas informações sobre as quais nós vamos conversar hoje. Então, primeira coisa, tentando estabelecer essa linha de raciocínio, em relação à água, o que nós desejamos? A princípio, a gente deseja água disponível em todos os lugares, seja na cidade ou no campo, no exato momento que nós temos necessidade, de preferência. Mas e aí? De onde a água vem? Não pensando na torneira, nas residências, mas de onde ela vem. Numa situação de país tropical como o nosso, as precipitações são a nossa fonte primária de água. Elas, então, alimentam diretamente os cursos d'água, ou indiretamente, essa água vai, as precipitações vão infiltrar, abastecer os aquíferos, que vão, então, dar surgimento às nascentes. Nós vamos poder usar essa água também, retirando de poços, vão formar lagos, córregos e rios, no período de estiagem, com essa água que o aquífero vai, então, vai alimentando essas mananciais de superfície. De uma maneira geral, então, a natureza, por meio da precipitação, ela traz a água e distribui com relativa uniformidade por toda a superfície. Pode chover mais em determinada face norte-sul, mas, de uma maneira geral, a água é bem distribuída das chuvas, né? Só que essa água não vai permanecer imóvel. Então, em pouco tempo, essa água se desloca no relevo, e ela não vai estar mais disponível em todos os lugares que a gente deseja que ela esteja. Bom, e daí? Será que a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso? Então, além dela não estar mais disponível, quando a água se desloca rapidamente, ela pode causar problemas, seja nas cidades ou no campo também, né? Que tipo de situações indesejáveis? Nas cidades, por exemplo, transbordamento de recursos d'água, com alagamento de vias, em função de que uma pequeníssima parcela da precipitação infiltra, a maioria escoa, né? E aí, muitas vezes, a rede já não consegue levar essa água embora. No campo, o escoamento superficial, dependendo do tipo de agricultura que se pratica, pode provocar erosão laminar, daí vai acontecer assoreamento de córregos e até danos nas estradas rurais, né? Além disso, no campo, o volume de escoamento superficial, quando ele é volumoso, então ele reflete a água não infiltrada no solo, que vai fazer falta em algum momento, porque deixou de recarregar o aquífero. Então, aí a gente pode partir de um pressuposto, né? Para tentar trabalhar com esse tema. É que é o seguinte, que a solução de qualquer problema, ela será mais fácil se nós conseguimos prever esse problema e se nós nos prepararmos para enfrentar. Por quê? Principalmente porque as soluções emergenciais, até pela premência de resolver o problema, elas tendem a ser improvisadas, caras, e algumas vezes não funcionam, são ineficientes. Bom, aí vamos tentar buscar agora as respostas, né? As soluções são sempre caras? Elas não são sempre caras, podem não ser, principalmente se houver um planejamento, né? E esse planejamento, ele envolve, então, medidas de prevenção, que essas medidas de prevenção sempre reduzem custos, só que, então, bem entendido, medidas de prevenção antes que o problema venha com toda a força, né? Então, envolve uma previsão do problema e a tentativa de evitá-lo ou de reduzir os seus efeitos. Uma outra forma de trabalhar com uma solução que não seria cara seria a mitigação, né? O que é a mitigação? É uma ação que vai atenuar, reduzir, aliviar um problema qualquer com menor custo, porém, ela não termina o problema, ela convive com ele. Geralmente, tendem a ser medidas um pouco mais baratas. Um exemplo no campo seria, então, aumentar a infiltração para reduzir o escoamento superficial, né? Trabalhar ações para aumentar essa infiltração e também o manejo do solo adequado a uma situação em que se possa reduzir a evaporação direta da superfície do solo. Por quê? Porque nós, preferencialmente, em agricultura, a gente deseja que a água saia dos poros do solo por transpiração através da planta e não evaporando as superfícies do solo. Então, seria assim, um exemplo rápido, medidas mitigadoras. A outra solução seria adaptação, né? Adaptação, um problema, a gente pode dizer que é uma mudança de paradigma, ou seja, pensando na forma tradicional e comum de solucionar os problemas, né? Então, o objetivo final continua o mesmo, mas ele tem que ser alcançado por outra forma, porque a forma como nós temos não está funcionando. Então, pensando em problemas de excesso de água, eu pensei em alguns exemplos, né? O problema das cheias dos rios na região amazônica, onde os moradores constroem casas sob palafitas, o cultivo de arroz em vasas inundáveis e também o cultivo de espécies resistentes ao estresse hídrico, como a palma, a região nordeste, né? Então, são formas de se adaptar a problemas de excesso ou falta de água. E aí, então, a gente pode começar a discutir alguns problemas e essa figura aqui do Lancaster, ela é bem, bem inquisitiva, assim, né? Se a paisagem permite o uso eficiente da água, então ele mostra duas figuras, a primeira é uma paisagem urbana que desperdiça recursos hídricos, toda a água nesse terreno ela escoa diretamente para a rua e daí vai para a rede fluvial e na figura da direita mostra o que seria uma mudança cultural e talvez seja isso que nós sejamos precisando trabalhar tanto na cidade quanto no campo, que seria uma atitude de coleta e aproveitamento de recursos hídricos. Então a figura mostra coleta de água no telhado, recolhimento no tanque, depois essa água sendo utilizada para regar as árvores, mostra também pequenas bacias em torno das árvores e assim por diante. então essa mudança cultural ela talvez não seja muito presente aqui no sul do Brasil até porque as nossas chuvas são mais distribuídas do que na região nordeste, mas em muitos lugares do mundo ela é importante para a sobrevivência, toda a água é tratada com muita responsabilidade. Bom, então pensando diretamente em como agir de uma forma responsável para conservar a água que a natureza nos dá, vamos ver os oito princípios que eu citei que foram apresentados pelo Lancaster. Então a primeira sugestão que ele dá é no local onde nós fomos trabalhar e aí talvez se enquadre nesse caso mais com uma situação de campo é começar com uma observação longa e atenciosa da situação. Pegando ali um dos princípios da permacultura a gente enquadraria em observar e interagir com o ambiente. Então se nós temos por objetivo uma propriedade agrícola é importante conhecer o caminho percorrido pela água a velocidade de deslocamento em vários pontos desse caminho os pontos de acúmulo no terreno. então como é que a gente consegue isso? O ideal seria percorrer essa área de preferência durante uma chuva ou logo após a chuva cestar algumas horas ou até no dia seguinte e ver o que acontece com a água como é que ela se move como é que ela flui usar todos os nossos sentidos para ver por onde a água flui e como ela flui. então as perguntas que nós vamos nos fazer seriam as seguintes o que está funcionando? Nós vemos nascentes essas nascentes são permanentes elas fornecem água no todo a vegetação permanece sempre verde ou nós temos situações de estresse hídrico frequentes será que está tudo funcionando bem? Se estiver vamos aproveitar esse arranjo e construir outras soluções aproveitando o que funciona mas também temos que nos ocupar do que não está funcionando há sinais de erosão ou seja a água se deslocando com muita velocidade e arrastando o solo a água se concentra em alguns locais criando zonas mal drenadas ou seja ela deixou alguns locais muito depressa e não consegue sair de outros então se for necessário nós vamos ter que alterar essa situação mas primeiro precisamos conhecer então essa figura é uma imagem capturada do Roberto uma propriedade de um amigo que fica ali entre São Pedro de Alcântara e Angelina e só para mostrar então a propriedade dele fica exatamente onde se vê um pequeno ponto branco ali que seria a casa então a gente pode observar o vale as encostas a várzea e ali vemos então a marcação da mata ciliar onde existe um rio então observando essa situação de uma maneira digamos assim mais ampla a gente pode entender melhor de onde a água vem e as situações do relevo que provavelmente ela vai ela vai encontrar mais possibilidades de infiltrar onde poderíamos encontrar nascentes onde essa água vai perder velocidade e talvez provocar problemas de falta de drenagem ou problemas ou até solução se nós quisermos exatamente essa situação para alguma finalidade então essa observação é bem importante então se a gente conseguir compreender a origem e o caminho percorrido pelo fluxo da água essas informações vão ser fundamentais para a gente embasar estratégias eficientes visando o que nós desejamos que é perivisar a disponibilidade da água então sabendo aonde ela ela se concentra nós vamos ter mais possibilidade de de alguma forma reter essa água ou dar mais condições que ela enfia bom esse foi o primeiro princípio o segundo princípio seria já começando algumas ações então o segundo princípio é anunciado como sendo inicie suas ações pelos divisores de águas pelos divisores de água da bacia e trabalhe daí para baixo ou seja próximo aos divisores indo em direção aos seus principais lembrando lá dos princípios da permacultura use as bordas e valorize os elementos marginais então a figura mostra ali um córrego principal onde está existe ali o número 1 depois alguns córregos secundários com o número 2 e alguns córregos marcados que seriam efêmeros ou intermitentes com o número 3 e na extremidade desses córregos efêmeros ou intermitentes tem algumas marcações de bolinhas azuis que representariam bacias de infiltração então assim dentro dessa situação de iniciar as suas ações pelo divisor de água essa é uma sugestão de começar a reter essa água bem próximo desses divisores então a ideia é que antes que a água flua morra baixo nós podemos digamos implementar ações para favorecer a sua infiltração ou até criar estruturas de coleta e armazenamento de cotas altas que vão ser bem importantes então é sempre mais fácil começar a desenvolver ações perto dos divididores da bacia por quê? porque aí o volume de água é pequeno a velocidade é menor e nós não vamos precisar construir estruturas muito caras ou muito grandes e aí a principal vantagem é que a gente elimina o problema de perder essa água então se nós permitirmos que a água escoe rapidamente para as cotas mais baixas se ela deixar ela embora nós teremos de trazê-la de volta e para trazer a água de volta sempre implica custo não precisar de usar máquinas hidráulicas não tem que ser compradas e instaladas e utilizadas para trazer essa água e foi embora de volta aí dentro desses princípios eu tenho algumas sugestões de trabalho então assim são situações bastante conhecidas mas nosso objetivo aqui é realmente discutir até o alcance de cada uma delas então a primeira aqui são as bacias de infiltração pequenas escavações em forma de bacia que podem ser distribuídas em grande número pela encosta e vão auxiliar a retenção temporária de água não se trata aqui de tanques de armazenamento impermeabilizados são bacias que vão reter a água temporariamente e com isso elas vão favorecer a infiltração que vai abastecer o restauro freático o tempo de permanência da água da chuva na bacia vai aumentar e consequência vai haver uma conservação da umidade do solo principalmente logo abaixo da bacia por um período maior então o desenvolvimento da vegetação vai ser favorecido em qualquer solo logo situado logo abaixo dessas bacias o armazenamento em cotas altas também é uma das deveria ser uma das nossas prioridades então um açude pequeno posicionado em pontos de cota bem elevada pode ser de muita utilidade essa água mantida em cotas elevadas significa disponibilidade de energia de posição energia potencial de posição e ela pode ser transformada quando essa água é conduzida num cano em energia de pressão ou mesmo energia de velocidade colocando um bocal no final do cano e ela pode ser usada para operar aspersores rodas da água ou microcentrais hidrelétricas então sempre que possível e quando o reserva permitir é muito interessante muito importante tentar armazenar água em cotas altas chegamos já no terceiro princípio esse terceiro princípio propõe que se comece com ações simples e pequenas lembrando lá o princípio da permacultura use soluções pequenas e lentas qual a razão para isso? trabalhar com no nosso caso trabalhar com estruturas de infiltração e captação pequenas que podem ser construídas sem muito custo e reparadas facilmente caso haja necessidade sem precisar de trazer pessoas de fora por exemplo então essas pequenas estruturas são geralmente mais eficazes do que as grandes quando você está tentando favorecer a infiltração da água no solo então só um comentário rápido se nós fizermos um paralelo com as cidades se todas as residências todos os edifícios todos os prédios públicos ou particulares coletassem a água dos celiados e armazenassem pelo menos parcialmente a gente sabe que a rede pluvial nunca ficaria sobrecarregada a gente teria uma redução do pico de escoamento superficial e evitaríamos muitos problemas voltando então para o campo essas estruturas físicas podem ser pequenos açudes qual que é a diferença do açude numa bacia a bacia seria apenas escavada e a terra jogada para a parte mais baixa do relevo e o açude muitas vezes no açude se necessita fazer um pequeno barramento compactado para que ele tenha resistência suficiente e não seja arrastado pela água então esses pequenos açudes construídos no caminho da água o talveg armazena a água temporariamente e vão favorecer a infiltração são estruturas de baixo custo e que podem estar associadas a canais para captação do escoamento superficial muitas vezes chamados na literatura de permacultura de soeiros e que levam essa água para os açudes o importante é que esses canais de infiltração muitas vezes até nas atividades de conservação do solo eles são apenas estruturas físicas e o ideal é que esses canais de infiltração fossem estabilizados pelo plantio de vegetação nas suas margens que eles tornassem uma estrutura permanente e essa estrutura permanente estável ela vai ser digamos assim ter uma função de fornecer umidade para essa vegetação que está ao lado do canal essa vegetação pode produzir uma vegetação pode produzir alimentos também que podem ter aproveitados então seriam essas faixas no terreno de canais para alimentar os açudes cheguei no ponto aqui que é bastante conhecido no Brasil no Brasil central na região centro-oeste na região sudeste que são as barraginhas talvez a maioria de vocês que estão assistindo conheçam essas barraginhas que são pequenas barragens escavadas em terra que como a gente falou anteriormente não tem a função de armazenar água para um uso posterior elas têm só a principal finalidade como principal finalidade de reter a água da chuva por algumas horas até que essa água infiltre e desapareça da barraginha aí assim ela vai com essa ação ela vai manter o úmido do solo situado logo abaixo dessa posição e ao mesmo tempo ao reter o escoamento superficial ela ajuda a controlar a erosão laminar então as figuras mostram a figura superior no canal como foi dito em associação com a barraginha e na figura inferior vemos elas espalhadas pela propriedade então a ideia realmente é que elas sejam feitas com porte pequeno e espalhadas então essas figuras elas mostram um conjunto de barraginhas as barraginhas ali na situação mais alta do relevo o número 1 estão digamos assim espelhando uma situação em que como as cotas são mais altas talvez o solo aí possa ser mais profundo lençol também e que iria favorecer o plantio de árvores frutíferas de pomades na metade da encosta essas barraginhas iriam fornecer umidade frugante ou dispersa no sistema popular médio culturas anuais e nas cotas mais baixas perto dos custos da água na área que teria uma área de várzea o lençol vai estar mais próximo da superfície e isso iria favorecer o plantio de hortaliças pela conservação da umidade essas barraginhas então geralmente são construídas com máquinas então tem algumas sugestões da Embrapa em termos de dimensões mas o tamanho ele vai variar muito com a disponibilidade que cada cada pessoa tiver no local onde vai construir essas barraginhas o principal ponto é pensar no perfil do solo então as barraginhas elas tem que ser escavadas até no máximo ou profundidade em que o solo ainda tenha permeabilidade suficiente para permitir a infiltração da água não adianta ser muito profunda ou pode ser profunda se o solo permitir então a figura na esquerda embaixo mostra duas setas vermelhas que tendem a digamos assim identificar se uma barraginha está funcionando bem esse espaço entre as duas setas vermelhas mostra uma altura de água que foi infiltrada em um período de 8 horas ou seja essa barraginha está funcionando se ela está funcionando a sua função vai ser cumprida se toda a água retida dentro dela infiltrar deixando espaço para a próxima chuva ou seja quando vier a próxima chuva a barragem não pode estar cheia ela tem que ter liberado essa água para o aquifero chegamos então agora no quarto princípio o quarto princípio é bem interessante ele diz o seguinte procure espalhar o fluxo pela bacia para favorecer a infiltração lembrando lá os princípios da permacultura use e valorize os serviços e recursos renováveis como seria essa ação? a ideia é retardar o fluxo que vai se formando ou seja a água de chuva cai em toda a bacia essa água tende a ir se concentrando nos talveres esse fluxo tende a se concentrar a nossa ação deveria segundo essa proposta do Olan que seria de outros retardar o fluxo espalhá-lo então a permacultura fala bastante disso impeça a formação de correntes de fluxo velozes com potencial erosivo isso vai acabar com o nosso solo a erosão então providenciar para que a água permaneça fluindo lentamente infiltrando profundamente o solo para recarregar o nosso acrífero então essa estratégia é absolutamente essencial em locais onde a estação chuvosa é curta e seguida por muitos meses secos que é o caso do Brasil da região sudeste centro-oeste na região nordeste que tem períodos de estação chuvosa e estação seca bem definida então os manuais de permacultura apresentam essas figuras de uma forma bastante recorrente onde se mostra na esquerda a linha vermelha marcando um tal vegue do terreno o que indicaria que a água de chuva vai seguir o caminho mais curto ou seja sempre tendendo a buscar a maior declividade atraída pela gravidade com a desvantagem de adquirir velocidade elevada provocando erosão e deixar essa bacia rapidamente ou seja a água foi colocada pela natureza pelas chuvas lá em cima e nós deixamos ela embora rapidamente então a proposição seria construir pequenas bacias interligadas por canais e com isso nós vamos reter vamos fazer essa água circular de modo que possa então ser obtido um aumento no tempo de permanência da água na bacia então espalhar e reter essa água em cotas altas vai favorecer a infiltração e armazenar como a gente disse a energia potencial se a água estiver em pontos altos continuando nesse raciocínio nós vamos falar rapidamente do que é conhecido como planejamento K-Line que eu traduzi aqui de uma maneira mais digamos assim mais simples é uma forma de espalhar o fluxo da água que tende a se concentrar então nós temos ali duas figuras nessas figuras existem linhas amarelas linhas verdes estão representadas ali as cristas que seriam os pontos mais altos e os vários então as figuras elas estão mostrando as cristas do relevo elas estão marcadas com linhas amarelas e os talvegues ou seja o caminho mais baixo que a água percorre para descer rapidamente e sair da bacia eles estão marcados em verde a gente sabe então que a precipitação se acumula prioritariamente nos vales e vai descer rapidamente pelos talvegues até as partes mais planas do relevo quando houver um vale com uma varda por exemplo esse fato então ele vai levar a uma distribuição desuniforme da umidade na bacia ou seja a água permanece menos tempo nas cristas e se concentra mais nos talvegues e nos pontos baixos em resumo a água é distribuída uniformemente pela chuva mas ela tende a se concentrar em alguns lugares então em consequência disso as cristas vão perder a água das precipitações rapidamente de modo que o solo nesses locais terá menor umidade em função disso um engenheiro de Minas australiano chamado Percival Yemans ele comprou a propriedade estava trabalhando com agricultura e começou a notar esse tipo de problema com a visão dele de engenheiro e tentando enfrentar principalmente a situação de vegetação seca e incêndios na Austrália em 1954 ele publicou a primeira proposição desse planejamento que é ilar nós vamos tentar ver rapidamente bom em que consiste esse planejamento então ele tem várias fases a primeira etapa inicial seria a identificação de uma mudança de declividade dentro do vale pensando já no vale então onde a água vai se concentrar para descer em costa seria então a nossa ação seria procurar localizar um ponto de inflexão no relevo que é chamado ponto chave ou key point e a partir do qual então a declividade vai se tornar mais suave bom que ajuda nós teríamos para isso se nós tivermos mapas altimétricos esses mapas altimétricos vão apresentar curvas de nível mais espaçadas a partir desse ponto já que o declive fica mais suave na figura de baixo nós podemos ver uma representação do que seria esse ponto chave é o ponto então a partir do qual a declividade do terreno diminui agora nessas figuras é mais fácil entender esse conceito porque mostra então uma encosta na parte superior um relevo que a gente chamou aqui de convexo e na parte inferior um relevo côncavo bom entre as duas situações de relevo existe o nosso ponto chave ou key point e a partir da identificação desse ponto chave nós vamos construir uma linha de nível nessa cota marcar uma linha de nível no terreno que será chamada key line ou linha chave bom entendendo um pouquinho mais esse ponto chave o que que é nesse ponto chave a declividade se torna então mais suave nas cotas mais baixas e o relevo passa de convexo a côncavo por quê? porque nessa parte superior pela forma do terreno pela maior inclinação é uma zona que sofre mais erosão esse solo é transportado e nessa zona logo abaixo começa a haver uma deposição uma sedimentação aí existe essa situação de identificação de um relevo côncavo ou seja a zona convexa é mais suscetível a erosão e perda de solo e a zona côncavo por sua vez é uma zona de acumulação e sedimentação do solo transportado de zonas mais altas então essa seria uma das fases do nosso planejamento aí já teríamos uma nova etapa que seria então uma vez identificado o ponto chave e marcado no terreno em algum equipamento que permite ler as cotas do terreno uma linha de nível chamada linha chave a gente teria que fazer marcações paralelas a essa linha chave que são as linhas tracejadas da figura então essas linhas tracejadas paralelas a linha chave elas por serem paralelas elas têm a mesma forma a mesma inclinação dessa linha chave como a partir da linha chave o terreno muda fica mais plano as linhas de nível que se observaria no mapa elas têm formas um pouco diferentes de forma então que as linhas tracejadas paralelas a linha chave elas não vão estar em nível em relação a essas linhas de nível mais baixas ou seja por terem forma diferente as marcações tracejadas em relação a parte mais baixa do terreno elas não estarão no nível mas vai começar a surgir uma declividade nessas marcações e essa declividade vai ser no sentido do talveg para as cristas como mostram as setas então as setas na figura indicam que as linhas tracejadas que a gente vai marcar no terreno com estacas com cordas elas vão ter declividade no sentido talveg crista em ambos os lados bom e aí o que nos adianta ter essas marcações no terreno com uma certa declividade fugindo do talveg o passo seguinte seria uma operação mecanizada de nesses pontos marcados que vão servir como referência a gente consiga com uma máquina passar um implemento que vai produzir pequenos sulcos e esses sulcos então vão ter declividade no sentido do seu comprimento já que eles estão obedecendo a marcação que nós fizemos esses pequenos sulcos uma vez abertos quando vier o escoamento superficial descendo a encosta eles vão interceptar o escoamento superficial ou seja a água vai cair no sulco e com esses sulcos tem declividade eles vão desviar a água do talveg em direção às cristas ou seja eles vão aliviar a enxurrada e desceria pelo talveg essa água vai ser recolhida e desviada para as cristas então esse implemento ele é uma evolução de um subsolador ou um escarificador mas ele possui pequenos subsoladores que não fazem cortes muito profundos e que vão formar micro galerias no interior do sol de preferência os implementos mais adaptados eles possuem também um dispositivo para semear leguminosas plantas de cobertura nesses pequenos sulcos e um pequeno tanque para aplicar preparados tipo composti esses compostos fermentados de modo a potencializar o trabalho de micro-organismos formadores do solo então além de recolher a água nós vamos fazer a semeadura de algumas espécies fictadoras de nitrogênio capazes de com sua raiz seu raiz lame denso estruturar mais o solo e vamos também incentivar o desenvolvimento de micro-organismos então por que isso né porque o conceito é que essa água ela vai ajudar a estruturar e melhorar o solo e com isso vai melhorar a sua fertilidade então a implantação desse sistema ela é gradual né existe sugestão de que ele seja implantado ao longo de três anos para que a profundidade do sulco vá aumentando gradativamente tem até uma sugestão aqui que eu coletei né no primeiro ano o sulco teria seis centímetros de profundidade no segundo ano doze e no terceiro dezoito ou seja os sulcos vão sendo aprofundados né por que é porque assim cada ano a cada ano os micro-organismos do solo vão fazendo o seu trabalho né contribuindo para a estruturação de modo que as raízes possam se aprofundar um pouco mais e melhorando a qualidade física estrutural e até química desse solo é bom então terminaria aqui rapidamente essa apresentação do sistema Keyline né só resumindo é um sistema que busca voltando um pouquinho aqui nas imagens retirar a água que tende a se concentrar no talveg nos pontos mais óbvios onde ela desceria né nos vales e jogar essa água de volta em direção às cristas ou seja não haveria uma digamos assim uma desuniformidade de umidade tão grande no terreno não temos muita experiência de implantação desse sistema no Brasil mas na Austrália ele é muito conhecido na Espanha no México em vários países tem sido bastante utilizado vamos então para o quinto princípio que já é um princípio voltado para evitar desperdícios né então o quinto princípio diz planeje rotas alternativas para o fluxo de água e maneje o transbordamento como um recurso dos princípios da permacultura não produza desperdícios ou seja nas situações em que mesmo em regiões secas nós tivemos chuvas concentradas em alguma época do ano e houver excesso de volume que não infiltra no solo deveríamos de preferência ter alguma ação para aproveitar e não deixar essa água fluir rapidamente para fora da bacia ou seja segure-se de que existe uma rota alternativa para os volumosos fluxos de água nessa ação chuvosa e sempre que possível aproveite em algum outro local o volume transbordado e algum uso para essa água então as figuras aí mostram dois usos de transbordamento à esquerda vemos ali uma situação de uma encosta onde a figura mostra ali um tubo enterrado e a água que estaria sendo coletada dos telhados daquela construção iria para um pequeno reservatório o transbordamento desse reservatório através de uma canalização seria levado para um mar onde as águas encostas estão de pequenas e pequenas bacias que receberiam essa água de modo que o transbordamento ali não seria despertado na figura da direita nós vemos então aquela propriedade que já vimos em outro momento com um açude colocado no ponto mais alto e esse açude então em caso de transbordamento existe um canal que vai conduzindo essa água e essa água então ela pode ser usada para fazer irrigação de superfície a água que é distribuída diretamente sobre o solo em sucos ou em pequenos tabuleiros de inundação o sexto princípio é bem importante é que ele diz o seguinte empenhe-se para maximizar e manter permanente a cobertura vegetal do solo e o mulching a cobertura morta dos princípios da permacultura aumente a complexidade do seu sistema esse princípio ele é importante porque ele ele vai lembrar aquela situação que nós comentávamos no início que é da mitigação ou seja vamos recolher o máximo de água possível e vamos evitar que essa água evapore sem ter utilidade então o que se diz ali é trabalho para aumentar o teor de matéria orgânica no solo de modo que esse solo se transforme em uma esponja viva todos sabem que a matéria orgânica o composto a matéria orgânica ele é capaz de reter o seu peso em água assim 300 a 400 vezes por cento vezes não desculpa 3 a 4 vezes o seu peso em água então um solo com matéria orgânica ele se transforma realmente em uma esponja e essa umidade adequada então vai criar melhores condições para o desenvolvimento da vida no solo dos micro-organismos a infiltrabilidade o armazenamento de água também vão melhorar de forma constante para ilustrar isso eu peguei um exemplo aqui de Santa Catarina é uma área muito conhecida por muitas pessoas a propriedade da família Histoff e o primeiro proprietário já faleceu era o senhor Roland Histoff que ele comprou essa propriedade na década de 80 era uma área bastante degradada mas essa área degradada não pôde com ele porque ele era um alemão teimoso então ele parou de fazer qualquer tipo de mobilização do solo por daí por diante ficou 20 faz tempo que eu não vou lá mas deve estar então há 30 anos ou já quase 40 anos sem mobilização ele ele conseguiu um nível de cobertura morta nessa área que era uma coisa realmente impressionante né como que ele fazia isso qual era o uso ele cultivava milho e fungo para vender para conseguir a receita da propriedade além de outras coisas né mas nessa área que era uma área bastante inclinada o uso era rotação de culturas iniciando digamos com milho na safra seguinte seria o seria o fundo que ele semeava uma propriedade pequena familiar né ele semeava sobre camalhões com saracóia colocando as sementes né nem afastava a palha e numa área então que no ano seguinte receberia no mesmo local o fumo também plantado por mudas ou seja sem nenhuma mobilização do sol no máximo ele afastava a palha antes que chegasse ao final o ciclo dessas espécies comerciais né o milho o fumo ele saia caminhando e semeando o mucuna preta no meio do fumo e no meio do milho essa mucuna começava então a se desenvolver quando ele colia o milho ou tirava o fumo a mucuna já começava a se desenvolver e cobrir e proteger o solo ou seja ele conseguiu nessa área manter o solo coberto o ano todo nunca ficava descoberto nunca ficava desprotegido bom a mucuna é uma espécie bastante agressiva né e o que ele fez não vai funcionar em todos os lugares mas ele conseguia proteger o solo com o mucuna e as viadas de inverno lá em Ibirama eles encerravam o ciclo da mucuna matavam o mucuna e aí quando chegava ali por agosto ele começava o plantio novamente então assim é uma solução que não pode ser levada para qualquer lugar mas ele conseguiu um ciclo de espécies que ia se sendo trabalhado no tempo sem que houvesse digamos assim uma situação que necessitasse mobilização do solo que o solo ficasse descoberto essa estratégia lá do outro lado do planeta também foi usada pelo Fukuoka e nas áreas de plantio de arroz dele também semeava nas bolinhas de argila o trevo branco a cevada antes que o arroz terminasse o ciclo também antes que essa cevada terminasse o ciclo e semeava o arroz ou seja conseguia introduzir uma espécie antes do final da outra para não deixar o solo descoberto dois agricultores que nunca se conheciam talvez nunca ouviram falar um do outro mas adotaram soluções semelhantes continuando com essa área então a gente vê aí na figura 1 ali dá para ver os comos do milho que foi cultivado no ciclo anterior estão ali nas entrelinhas do fundo essa cobertura de palha tinha pelo menos um palmo de espessura também tem restos de mocuna que é a espécie fixadora de nitrogênio não era um agricultor orgânico mas ele fazia uma doação nitrogenada muito leve e essa camada de palha então ela atuava amortecendo o impacto das gotas de chuva reduzia a evaporação pelo mulching não havia um aumento superficial notável aumentava o tempo de oportunidade para infiltração ou seja era um agricultor se você perguntava para ele se ele precisava de ação ele não ia te dar a menor atenção nunca precisou de irrigação mesmo que os vizinhos precisassem porque toda água que caia ali certamente e ficava esse teor de matéria orgânica foi aumentando com o tempo e foi incrementando essa capacidade a própria capacidade de armazenamento de água do solo por outro lado se a gente olhasse do outro lado do vale a figura 2 mora com uma propriedade vizinha com uma mesa tradicional de solo descoberto então nós podemos ver ali a diferença esse solo descoberto então vai ser exposto para redução laminar redução do teor de matéria orgânica e a situação não era bem bem diferente bem chocante nem por isso os vizinhos copiavam o seu risco bom vamos então para o penúltimo princípio que é o sétimo que fala ou sugere que a gente maximize relações benéficas e eficientes por meio de funções múltiplas ou da permacultura use e valorize a diversidade então a ideia aqui é que nós tenhamos algumas estratégias para captação de água mas que elas essas estratégias não façam só isso essas estruturas não façam só captação de água então que elas tenham mais funções na propriedade ou seja trabalham para que as suas estratégias de captação façam mais do que reter água citando alguns exemplos construção de patamares pode aumentar a área disponível para canteiros elevados ou seja a gente aumenta a área linear de plantio plantações tipo teco verde e telhado verde podem ser utilizadas para resfriar edifícios no verão podem ajudar a coletar água também e essa vegetação toda que pode ser colocada nos canais pode ser selecionada para fornecer alimentos aí a figura mostra então uma bacia de captação que a gente está tentando refletir uma situação que eu chamo de harmonia com a natureza e usos múltiplos porque além de acumular água e conter erosão ela pode se tornar uma fonte de geração de vida e fertilidade porque nós podemos criar peixes e podemos cultivar plantas aquáticas em outros locais então na figura seguinte a gente vê uma situação então onde o canal de infiltração colocado na base de uma encosta ele permite recolhimento não só de água mas de matéria orgânica e essa matéria orgânica pode ser retirada do fundo do canal e colocada sobre o solo depois e também pode ser utilizado nesses canais para cultivar algumas espécies eu pensei aqui no exemplo da zola a zola é aquela espécie da família das pteridófitas que faz simbiose com uma bactéria e capta o nitrogênio da atmosfera então é muito rica em nitrogênio e pode ser utilizado para animais alimentarem animais como as figuras ali se alimentando da zola o gado os porcos também comem a zola e também pode ser utilizada na compostagem ou mesmo para jogar sobre o sol na Ásia a zola era cultivada nas quadras de arroz milhares de anos durante a entre safra e quando os agricultores entravam para transplantar as mudas de arroz eles pisavam essa zola ela ia então se decompando liberando nitrogênio para o arroz chegamos então ao oitavo princípio que seria o seguinte avalie continuamente o seu sistema ou seja você fez uma porção de coisas será que funcionou pratique a alta regulação e principalmente aceite feedback o que não funcionou vamos observar como é que a sua intervenção afetou o ambiente começando pelo primeiro princípio e fazendo as alterações necessárias utilizando os oito princípios como orientação mas sempre reconstruindo refazendo dentro dessa perspectiva de conservar água e fazê-la que vem trazida pela natureza de graça a gente não deixe ela escoar rapidamente sem que a gente tenha feito nenhuma intervenção ah ficou no sétimo deixa eu ver bom a figura era bastante simples era uma área era uma área com pouca vegetação e depois ela mostrava o que a gente chama de uma paisagem de retenção de água quando você começa a reter água criar condições melhores para o desenvolvimento das espécies que ela vai ficando mais vegetada à medida que você consegue criar esses pequenos espelhos d'água segurar a água e aumentar a infiltração e criar um lençol freático mais próximo da superfície mas de maneira geral seria isso avaliar tudo que você fez e ver se funcionou ou então voltar ao início e começar a trabalhar tudo novamente então gostei gostei bastante da exposição eu acho que um bom resumo uma síntese de tudo que tu quis passar para nós é que a ideia é entender os diversos reservatórios na paisagem e melhor aproveitar todos esses potenciais enfim a função o Marcelo diz isso muito também em sala de aula a função do permacultor é sempre são duas funções do permacultor porque a gente tem que levar em consideração que nós também somos um elemento dentro da paisagem então a gente está interagindo com os demais elementos e as principais funções do permacultor é sempre produzir solo e cultivar água eu acho que fica na tua fala ficou muito claro isso que todo dispositivo dos oito princípios que você narrou eles buscam sempre cultivar água para que ela esteja disponível em algum momento quando vai ser necessário porque na época de chuvas é tranquilo de passar sem ter muitos dispositivos espalhados pela paisagem mas enfim a diversidade desses dispositivos também que leva em consideração também mais um princípio da permacultura que é o valoriza a diversidade então vão conseguir suprir ou alimentar de água a paisagem e fazer com que ela seja mais resiliente e que tenha disponibilidade hídrica ao longo do tempo e eu acho não sei minha sugestão é que a gente trabalhasse em cima das questões de quem está assistindo eu acho que essa é a ideia depois dessa explicação clara do Antônio Augusto enfim a Yasmin fez a última pergunta ela já pode começar pela dela serve tanto para o Arthur quanto para o Antônio Augusto que foi o seguinte professor nossa captação principal é pela água da chuva vinda do telhado mas como não tem chovido estamos sem água estamos quase no alto do morro em Florianópolis e o córrego que tinha perto secou sugere alguma alternativa pensamos em cavar um poço mas não sabemos o impacto disso então Yasmin Yasmin né uma das coisas que a gente trabalha sempre no manejo de águas da permacultura e o que eu acabei de falar também que é a diversidade de fontes então no seu caso pelo que relatou o Marcelo são duas fontes sendo que uma delas se foi se você só dependesse da água do córrego você já estava no vermelho vamos dizer assim então no seu caso você tem um sistema de backup que é o armazenamento da água da chuva o que está totalmente correto dentro do que você pode dentro da sua paisagem então o que pode acontecer com o ensinamento dessa passagem que é uma estiagem muito prolongada e na última semana aqui na Grande Florianópolis nós tivemos só 3 milímetros de chuva isso aí literalmente nem infiltra no solo só dá uma uma lambida vamos dizer assim no solo de água né o que se pode fazer é claro que não no momento né aquilo que o Antônio Augusto também disse né a solução nesse caso seria o poço que é extremamente cara ainda mais no topo de um morro onde você está muito distante do nível freático da água que está mais profundo enfim se fosse um baixadão seria mais tranquilo né mas enfim então nesses casos é pensar o planejamento de reservamento de água para a próxima temporada com um reservatório de maior capacidade para que você possa enfrentar essa passagem de uma estiagem prolongada como a gente está vivendo mais tranquilamente mas você já está no passo certo ter duas fontes pelo menos né enfim agora sim o poço seria uma uma ação muito emergencial então se você tem acesso por carro no local onde você está uma das possibilidades seria a aquisição de água por carro pipa mas aí é bem vai ser oneroso mas menos oneroso do que um um poço claro que o poço seria uma solução mais definitiva enfim mas o poço também pode secar visto que você está numa altitude mais elevada no terreno então assim como a paisagem a fonte o riacho foi secando o lençol freático também vai se distanciando e dentro desse comportamento aí muito provavelmente teu poço dependendo da profundidade também seque claro se você furar um poço muito mais fundo pegando água mais abaixo você vai ter mais garantia de que a água vai estar presente mas lembra você vai ter que levantar essa água e levantar essa água exige equipamentos hidráulicos e que provavelmente são movidos a energia elétrica então você vai ter um custo adicional aí então levando em consideração o raciocínio do Antônio Augusto é tentar sempre trabalhar de cima pra baixo então se você tem possibilidade de trabalhar cotas acima da sua casa se ela não são do vizinho aquela coisa toda isso no ambiente urbano sempre é um implicador a mais não ter a propriedade do terreno que está pra cima você não pode mexer a bel prazer mas tentar talvez falar com o vizinho enfim ou até mesmo se tem vizinhos pra cima ainda não sei se é o caso do vizinho que tem pra cima se ele tiver uma cisterna ele tiver um ladrão na cisterna você captar do ladrão dele entende? então a ideia o raciocínio em cima da fala do Antônio Augusto é sempre tenta vislumbrar no teu contexto como eu posso fazer o máximo de uso das águas que estão passando sem deixar elas passarem que aí eu vou tê-las disponível nesse momento por exemplo Arthur só complementando o que você comentou é que realmente a solução muitas vezes ela tem que ser dentro da bacia e não pode ser no seu quintal nem na sua propriedade tem que unir os vizinhos todos né as cercas muitas vezes atrapalham resolver esses problemas né então porque a a precipitação a dinâmica da precipitação é na bacia não é no terreno é cercado estabelecido né então essa essa solução tem que realmente ser discutida com toda a comunidade a maneira como se consegue resolver né mas assim só lembrando pra Yasmin que nós aqui não estamos muito acostumados mas na região nordeste eles tem algumas soluções tipo aquela cisterna calçadão que eles impermeabilizam o piso pra recolher água e com isso eles passam às vezes oito meses sem precipitação lógico que eles se adaptam eles usam muito menos água por dia do que a gente mas numa situação crítica assim existe possibilidade de você passar um tempo bastante longo né ela comentou sobre o impacto dos poços eu acredito assim aqui em Florianópolis muitos das propriedades espalhadas pela ilha tem aquelas ponteiras né alguns locais tem problema porque a ponteira é muito próxima da fossa mas o impacto talvez não fosse tão grande aqui na nossa região a gente sabe de alguns locais em que a principalmente nos Estados Unidos na Califórnia e na Flórida onde a captação de água próximo de regiões litorâneas rebaixou o lençol e começou a entrar língua salina e a água ficou salobra mas acho que talvez não seja o caso de onde ela está ela está citando né e só para complementar Antônio Augusto aí dentro da tua fala entra mais um princípio da permacultura que é o integrar ao invés de segregar né então é se reunir e tentar soluções sociais com os seus parceiros aí enfim né que é um dos princípios aí que até não estavam diretamente ligados ali aos oito princípios que o Antônio Augusto tentou passar para nós que passou para nós enfim mas que está presente né então tem que ser resolvido é para isso que servem os princípios né para a gente questionar e usar as estratégias que eles possibilitam para que a gente consiga resolver um problema né enfim tem que pensar na solução né focar na solução e não no problema e por último nessa na fala do Antônio Augusto é reduzir o consumo drasticamente né enfim nós temos permacultores nós temos um permacultor em Brasília que é o Sérgio Pamplona ele tem seis meses de estiagem seis meses de chuva por exemplo e até 2017 enfim eu acho que esse é o ano que ele inverteu a lógica até 2017 ele ainda tinha que comprar alguns caminhões pipa num determinado período em que as cisternas secavam ele aumentou a capacidade de reservamento e agora ele está com autonomia hídrica para todo ano ele não tem nenhum tipo de rede chegando ele não tem nenhum outro tipo de água ele não tem córrego não tem a água da concessionária e assim por diante então assim ele está olhando ali dentro das possibilidades dele o que ele pode fazer em algum momento ele me consultou até para usar os solos como reservatório só que ele tem um solo lá que é bem diferente do contexto de Florianópolis em que ele tem alta permeabilidade em cima e é difícil de reter lateralmente ele gastaria muito dinheiro para fazer o sistema de armazenamento dentro dos solos vamos dizer assim então ele não apostou nisso ainda mas com certeza em algum momento ele vai tentar se ele não conseguir a quantidade de água mas ele já conseguiu em 2017 pelo menos foi o relato dele enfim são estratégias são contextos diferentes que a gente tem que pensar de forma criativa aí entra outro princípio da permacultura que é o use a criatividade e reage às mudanças tá então tem três pessoas que fizeram perguntas distintas e as duas últimas são relacionadas a isso tudo que vocês falaram mas a primeira não tem nada a ver é um pouco diferente que foi o meu xará Marcelo Godinho ele perguntou em relação às águas pluviais e seu uso em centros urbanos é potencial o seu uso ou reuso como forma de irrigação no cultivo de culturas hortifruti por exemplo visto a problemática da poluição atmosférica nos grandes centros esta é uma pergunta tá o uso de água nas áreas urbanas o Gui levantou outra questão ele mora no Ceará e está pesquisando uma técnica de criar aquíferos rasos artificiais existe algum termo mais técnico para isso como é que poderia fazer isso né e ele tem experiência com agricultores no sertão de Pentecostes no Ceará projeto chamado projeto ciclovida e o último do Carlos e Paola falam o seguinte as alterações realizadas na área providas pela movimentação de solos e rochas necessitam de licenciamento ambiental e outra questão deles é caso de existência de poços do tipo ponteira na área com água salobra qual seria o melhor tipo de sistema de filtragem ou para né para deixar essa água doce recomendado para diminuição da salinidade da água bom a primeira pergunta que eu ia comentar rapidamente que ela é um programa talvez se possa colaborar que é semelhante às pessoas que comentam a questão da agricultura urbana que a agricultura urbana estaria na cidade e com isso você tem os gases emitidos pelos carros e se isso aí ocasionaria problemas na qualidade dessas espécies né mas assim o uso de águas fluviais na agricultura ela é lógico assim vai digamos assim necessitar de uma análise dessa água para ver a qualidade mas assim como o uso de composto também na agricultura tem a legislação da legislação que estabelece no caso da agricultura orgânica que se pode usar para algumas espécies para outras não né você não pode usar por exemplo ter contato com folhas então assim na verdade eu acho que esse é um assunto que pode ser bastante discutido mas com certeza essa água vai poder ser utilizada em algumas situações e em outras não acho que haveria mais uma situação de bom senso né e também é interessante que se pense em estruturas para melhorar essa qualidade de água né passando que essa água fosse recolhida se passasse por tanque com plantas com filtragem então tem toda uma tecnologia para até filtrar água pelo solo né para que essa água venha a ter qualidade eu acho que assim não existe uma solução definitiva mas é possível fazer o uso da água pluvial nas cidades sim então eu entro por outra linha eu acho que a gente deve fazer o uso das águas pluviais nas cidades na fala do Antônio Augusto também anteriormente ali em que ele deixa claro o uso das águas pluviais para diminuir o pico das enchentes e cheias em ambiente urbano por causa do grau de imprimibilização que você tem dos terrenos né as vias e assim por diante basta você olhar uma imagem de cima de São Paulo isso passa em qualquer jornal telejornal da TV né os quintais são completamente lacrados a terra está literalmente sepultada embaixo de concreto né eu até brinco que a solução de São Paulo por exemplo é conhecida como as como é que é os piscinões né a gente deveria trocar ela por cisterninhas né cada um ter uma cisterna em casa coletando teria um efeito multiplicador muito mais eficiente do que os piscinões e vou pegar o exemplo de São Paulo que 2014 2015 passou por uma crise hídrica que na verdade não é uma crise hídrica é uma crise civilizatória nós estamos vivendo outro nesse momento agora né e por que eu digo que é uma crise civilizatória porque faltar água em São Paulo é quase uma aberração porque nós estamos na terra da garoa então o problema de 2015 2014 em São Paulo não era falta de água mas sim acesso de gente eu acho que a gente tem que levar em consideração isso e dentro do ambiente urbano eu acho que a gente tem que coletar água da chuva por duas razões eu acho que a pergunta coloca isso primeiro irrigação a irrigação de qualquer tipo de cultura em ambiente urbano o ideal é que ela seja feita com água da chuva porque a água da chuva não vai ter cloro e o cloro é inibidor de crescimento então logo você vai ter uma inibição do crescimento das suas culturas então você não vai ter sucesso no desenvolvimento das plantas por exemplo então primeira coisa para a gente começar a pensar e esse caso de São Paulo 2014 2015 foi emblemático porque no desespero vamos dizer assim o IPT que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica isso a gente tem os links depois no material do NEPERMA UFSC o IPT lançou uma cartilha de coleta de água da chuva para diversos usos inclusive a ingestão com tratamento simplificado e é importante entender isso a água que vem da concessionária é uma água garantida com tratamento convencional com cloro flúor sulfato de alumínio aquela coisa toda mas esses químicos são nocivos à saúde certo? então a gente tem que levar em consideração isso o cloro é corrosivo é cancerígeno o flúor é cancerígeno o sulfato de alumínio é cancerígeno claro que em doses muito pequenas não vão te dar problema num primeiro momento no curto prazo mas podem te pegar ali na frente no médio e no longo prazo enfim eu discurso muito isso em aula quando estou lecionando recursos hídricos então assim olhar para o céu é também a solução para muita coisa eu vou pegar esse gancho já na terceira pergunta que é da água salobra como eu faço para filtrar ela então eu tenho que pensar em planejamento aquilo que o Antônio Augusto disse quanto mais eu planejar menos eu vou gastar então por exemplo assim um processo de filtragem para transformar uma água salina em uma água potável teria que ser osmose reversa que é um processo doméstico muito caro a gente usa em laboratório isso tá algumas cidades usam em escala maior mas ainda assim é caro então dentro disso você tem que partir de um planejamento então por exemplo assim eu vou captar a água da chuva apenas para o consumo é e vou usar essa água salobra para quê? para dar descarga para limpar o passeio para coisas que não vão interferir a salinidade não vão interferir no uso certo? mas eu tenho que aí eu tenho que separar águas vou ter que separar meu encanamento também minha instalação hidráulica claro mas é isso por exemplo em Florianópolis no regime de chuvas que a gente tem que é idêntico ao de Salvador por exemplo em termos de volume de água por ano tem como manter uma família de 4 pessoas por 237 dias esses são os cálculos que a gente faz de aproximação aqui em Florianópolis então assim por mais que o Florianopolitano não queira coletar água da chuva porque ele está sendo bem servido pela concessionária aquela coisa toda se ele coletasse a água e conseguisse autonomia hídrica por 237 dias ele conseguiria reduzir a conta dele em 65% porque a concessionária em Florianópolis ela cobra o que entra e o que sai porque ela ela estabelece que o quanto você consumiu é o quanto a concessionária vai ter que tratar logo se você não consumir do relógio da concessionária e entrar pela calha vai contar menos no relógio você vai estar menos dependente de um sistema centralizado de água não vai receber uma água que está tratada mas esse tratamento é um tratamento químico então você está trocando uma contaminação biológica por uma contaminação química você também não está entendendo de limites a Yasmin está nos falando de limites o limite leva a Yasmin a se conscientizar de quanta água tem disponível para ela quando o cidadão que mora numa cidade ele abre a torneira e não sai água ele fica puto ele diz assim cara eu paguei a conta por que não está saindo água bom está sem chover há quatro meses essa é a resposta mas a pessoa ela paga por um serviço ela acha que vai ter e a gente tem que começar a conviver com isso por exemplo a pandemia que a gente vive que é uma crise sanitária é só uma dentre outras que virão então a gente tem que estar valente para isso e resiliência é uma das coisas que a permacultura trabalha então assim trabalha a diversidade de fontes já em cima da pergunta da Yasmin essa primeira e a terceira também enfim é priorizar qualidades de água para diferentes usos no caso da terceira eu vou usar uma água salina para o que der sem problema eu posso dar descarga com uma água com um pouquinho de salinidade sem problema e vou usar a água que vem do telhado que é pouco concentrada em sais para ingestão para cozinhar para fazer higiene e veja bem a água salobra até dá para tomar banho dependendo da concentração de sais que tem não tem problema ela só vai ser uma água mais dura vai esfolar um pouco mais a sua pele enfim mas nada mais e tinha uma pergunta central ali Marcelo a segunda região nordeste ah sim eu adoro tem um vídeo curto de um engenheiro mecânico está no Globo Rural isso que ele mostra um sistema que ele fez de mini barragens em arco um arco voltado para a parte de cima das nascentes em que ele infiltra água em aquíferos de baixa profundidade na verdade armazena no solo então ele ele retarda o escoamento da água e ele ainda consegue pressão para mandar essa água para diferentes pontos de bebedouro das cabras que ele tem na criação dele e é impressionante o resultado ele mora literalmente num oásis onde está tudo seco e já parou de chover há sete oito meses é a barragem subterrânea Arthur? não a barragem não é a barragem subterrânea ele tem barragens que ele fez com pedras do próprio terreno então veja o contexto de novo ele tinha pedras sobrando e aí dessas pedras ele fez as barragens selou elas com barro e fez um sistema de escoamento por mangueiras aí sim enterradas por causa as mangueiras não podem ficar expostas ao tempo porque senão elas vão ter uma vida útil muito curta esse vídeo ele é impressionante outra coisa também é tudo isso que o Antônio Augusto falou das barraginhas dos suelos as estratégias por exemplo barraginhas no Brasil são muito utilizadas em Minas Gerais para cima ali naquela região de interface entre o Cerrado e a Caatinga porque eles têm seis meses de estiagem seis meses de chuva mas com com a migração vamos dizer assim do trópico de Capricórnio para latitudes mais elevadas que é o que a gente está vendo com as mudanças climáticas os períodos de estiagem que estão ocorrendo sobre o Cerrado e a Caatinga tem sido mais extensos então não são mais seis meses eles são sete oito nove meses em alguns casos até dez meses então isso te dá dois meses de chuva você tem que pensar tem que ser muito criativo nisso também então para esses climas em que eu vou ter um período de chuvas muito curto eu tenho que ter uma capacidade de reservamento muito grande então aquilo que o Antônio Augusto olha e observe a paisagem interprete como flui a água não é só a água que está passando por cima porque ela está fluindo para o baixo também então depois de fazer essas interpretações interpretações você pode trabalhar cada nicho da paisagem como um reservatório e entender o potencial de cada um e as estratégias são muitas na verdade para o semiárido então assim e o semiárido nos mostra também muito como lidar com a falta d'água o Sudeste e o Sul do Brasil não sabem o que é isso tanto que pegam São Paulo de surpresa por exemplo o cidadão paulista ele não sabe como lidar com a falta d'água e aqui em Florianópolis então pior ainda nós realmente não vislumbramos ficar sem água mas a gente tende a ficar sem água à medida em que o arco do desflorestamento vai subindo a Amazônia dentro e as chuvas de verão diminuem seus volumes quando chegam no sul do Brasil enfim são coisas que até transcendem eu não tenho o que fazer eu tenho que negociar com alguém que está desflorestando a Amazônia nesse momento e essa pessoa não está afim de me ouvir ainda mais nesse momento de pandemia que ela tem caminho livre para desflorestar porque não vai ter fiscalização enfim Marcelo tinha mais uma pergunta quarta? tem algumas não tem algumas as perguntas não param de chegar óbvio como sempre mas tem algumas colocações aqui que foram contribuições tanto do do Jeff quanto do seu Pereira que falaram o seguinte o Jeff complementou deixa eu ir ele falou assim por exemplo água da chuva na cidade não seria recomendada para brotos porém hortaliças plantadas no solo no solo vivo que vão levar de 20 a 30 dias para serem colhidas no mínimo para serem colhidas não tem problema nenhum você utilizar água da chuva na cidade essa foi a contribuição do Jeff o seu Pereira falou o seguinte gostaria de contribuir sobre o uso da água da chuva nas cidades um descarte adequado da primeira água garante uma melhor melhoria significativa da qualidade da água e um filtro lento de areia na saída da cisterna também segura patógenos o que ele quer dizer é o seguinte no caso de cisterna quando a gente projeta a captação de água da chuva em cisternas na cidade você sempre descarta o primeiro litro por metro quadrado de área então quer dizer essa primeira água você faz um reservatóriozinho a parte onde vai acumular essa primeira água da lavagem da chuva e daí depois em seguida você consegue utilizar então quer dizer toda a água da limpeza do telhado ela vai estar separada primeiro é isso que ele está lembrando e depois para você utilizar depois a água que sai da cisterna um filtro lento de areia já resolve muita coisa em relação a patógenos daí a Valesca traz outras questões aqui ela pergunta assim a dela é uma pergunta a permacultura urbana e a poluição atmosférica não estariam positivamente relacionadas posto que a permacultura de alguma forma auxilie na filtragem desse ar e inclusive na água pluvial e ela também pergunta poderia também a permacultura urbana servir para a criação de bacias de contenção em áreas alagadiças isso é a colocação da Valesca acho que esse é um assunto que o Arthur pode falar mas só queria levantar aqui um ponto polêmico que talvez ele vá gostar de discutir que assim o problema é como são construídas as nossas cidades os conceitos da permacultura aplicados à arquitetura eles não levariam a que nós tivéssemos cidades iguais as que nós temos então tinha um amigo que hoje em dia ele trabalha em Porto Alegre no IPH talvez o Arthur tenha conhecido um japonês chamado Masato Kobiyama que ele falava muito assim que nós precisaríamos de ruralizar um ambiente urbano e isso levaria a ter mais áreas verdes mais áreas de infiltração menor temperatura então talvez a permacultura poderia ajudar no urbanismo então eu deixo esse ponto aí para o Arthur concordo plenamente as cidades como a gente conhece hoje na verdade são grandes espaços de especulação e essa especulação ela prevê o adensamento do uso da terra para ganhar o máximo de dinheiro por metro quadrado então está completamente errado e essa organização das cidades principalmente as brasileiras ela foge totalmente aos conceitos de ecologia na ecologia não tem nada concentrado no ambiente numa outra sessão ao vivo que eu fiz alguém me perguntou também sobre permacultura urbana e eu disse para pensar então assim permacultura urbana está aí é possível mas ela é paliativa ela vai até onde é possível depois daí você está fora do ambiente natural você não está mais mimetizando a natureza porque a natureza da cidade não é ser natural é um ambiente de concentração eu ainda peguei o exemplo na fala que eu fiz foi dos guinus na África por exemplo os guinus eles são uma espécie de médio a grande porte de um animal e que migra em bando então o guinu o que ele faz ele está buscando pasto então ele vai ele vai correndo atrás da linha de umidade porque ele sabe que vai ter uma estação seca e que não vai ter fornecimento de pasto então por onde o guinu passa é arraso-pasto certo mas ele vai migrando quando ele voltar nesse mesmo local que ele arrasou o pasto regenerou e a nossa espécie é uma espécie que vive em bando também haja visto o tamanho das nossas cidades só que são bandos que passaram do tamanho ideal para consumir um determinado recurso natural e dentro da capacidade de carga daquele ecossistema por onde passou o bando e a nossa cidade são elementos estáticos a nossa espécie é nômade não tem escapatória então como é que você vai fazer para fornecer energia para um ambiente como a cidade você tem que trazer de fora não tem escapatória então a cidade hoje eu estava lendo uma postagem do Eurico Viana que também trabalha com design de água lá na Austrália brasileira enfim e ele disse assim ok se não chegar o fornecimento na cidade a cidade deixa de existir e aí na fala do Antônio Augusto que traz as palavras do Massato que a gente tem que ruralizar as cidades e na outra live que a gente teve sobre neorurais teve uma pergunta que não foi respondida que foi a do Fausto tá aí o que a gente faz com a infraestrutura que está na cidade deixa ruir alguém vai dizer não mas é um desperdício de energia claro nesse momento Detroit está sendo esvaziada não tem mais emprego na indústria automobilística e o que está acontecendo com a infraestrutura lá está ruindo qual foi a opção deles mercadológica as empresas não estão mais lá ou seja o rito de dependência entre indústria e funcionários naquele ambiente não existe mais os funcionários estão migrando para manter a dependência para onde a indústria foi sei lá entende mas o que vai acontecer com a cidade bom depois que ela começar a ruir a gente começa a usar as ruínas dela de forma inteligente para criar ambientes mais próximos da forma